Gente, nós estamos aqui e queremos saber o que aconteceu. Quem são os que patrocinaram a baderna do dia 8 de janeiro aqui no Senado, no Palácio e na Câmara dos Deputados. Estamos aqui para buscar a verdade sobre o que aconteceu. Olha aí, as esplanadas dos ministérios e nós estamos aqui. Vamos estar cobrando das autoridades. O que tiver de ser feito, tem que ser feito, vai se fazer. Doa quem doer, mas os culpados vão ter que pagar. Ok? Senado Federal, cartão postal do nosso país. Vai ser restaurado, vai ser reerguido. E a nossa história, ela vai continuar. Ok? Direto de Brasília, mais uma vez com vocês. Vai lá no canal de Edilson Pacheco, que é. Deixa um like lá, se inscreve no nosso canal. Aqui, agora.